Bom dia, alunos! Bom dia, prof! Bom dia, prof! Tudo bem? Tudo bem! E hoje? Professora, por que você está de asinha? Então, hoje é um dia muito especial, galera! Vocês não estão sabendo? Não! É o dia das profissões! Certo? Uau! Peraí, mas você é uma borboleta? Sim! É que borboletas sempre mudam! E eu, como professora, estou mudando todos os dias por vocês! Você é muito fofa, prof! A gente pode ir ver as profissões quando bater o recreio? Não, crianças! É agora mesmo! Vocês vão lá conhecer quatro profissões incríveis! Depois, eu quero um relatório, tá bom? Ok! Beijinhos! Beijinhos! Pepe, você já sabe o que quer ser quando crescer? Eu acho que eu quero ser cientista! Sério? Eu acho... Eu não sei, mas vamos ver as quatro profissões que a professora disse! Vamos lá, cara! É, corre! Centista, Pepe! Nossa, que legal! Olha só que a gente no correio que massa! Olha a roupa! É uma planta carnêvora de correio! Ah, verdade! Que legal! Pepe, vamos ir visitar as outras? Vamos! Aqui na frente, a do cozinheiro! Eu amei essa cadeia de correio! Ai, que lindo! Um churrasco! Eu quero churrasco! Churrasco na brasa! Churrasco na brasa, Pepe! Vamos aqui na frente! Vem aqui do lado! Aqui tem um médico! Eu acho que eu não vou querer ser médico! É responsabilidade muito grande! Olha! Tem que ficar correndo pra lá e pra cá! É verdade! E pode ficar doente muito fácil! É! Que eu cuidasse das pessoas iria ser legal! Mas não! Eu prefiro outra coisa! Ah! Eu também gosto! Pepe! Vem cá, Pepe! Pepe, eu amei! Eu quero ser... Deixa eu ver qual é o nome... Influencer! Que lindo, Pepe! Eu já sei que eu vou ser! Ó! Like, 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 like! E o pessoal, será que já deixou o like, Pepe? Eu já sei que eu vou ser! Sente! Está maluco! E eu vou ser Influencer! Linha, o que uma Influencer faz? Eu acho que ela gravou vídeos, influencia algumas coisas e mostra pro pessoal a vida dela! É! Analisando mais profundamente, você tem uma perspectiva muito boa! Nossa, galerinha, tem um... Aninha, tem um... Muita Influencers! Mas qual é que você mais ama? Eu amo Aninha, Pepe! É o melhor canal do mundo! É verdade! Pepe, eu acho que agora a gente volta na sala a estudar, né? Para... Não, 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 Aninha! Não! A gente tem que falar com o Robozinho! Corre! Robozinho! 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 Eu quero ser cientista! E é um Influencer! Pedido concedido! Nós somos os nossos pedidos! Que legal! Olha isso! Eu amei o meu look! E eu sou cientista! Uau! Você está até com a sua pedazinha na mão! Sim! Eu amei muito! Será que veio todos os equipamentos lá pra nossa casa? Vamos ver, Pepe! Bora! Primeiro na minha! Corre! Corre! Eu amei essa roupa! Vem, Pepe! Eu estou indo! Olha só! Olha o quarto, Pepe! Vem cá! Olha aqui o meu videogame! Minha cama! Olha a minha penteadeira! Aham! Tem também um estúdio! Vem ver onde eu vou gravar os meus vídeos! Tá bom! Olha só! Aqui é onde eu gravo os meus vídeos! Tem as minhas câmeras! Que legal! E a minha... Minha iluminação! Daí aqui... Você faz vídeo de maquiagem? Sim! Daí eu olho no meu tablet e faço igual! Que legal! Um dia eu posso ir gravar com você? Claro! Tá bom! Então agora vamos pra minha casa? Bora! A minha casa tá muito legal! Sério? Eu quero ver! Tá bom! Vem aqui, ó! Onde está? Aqui, ó! Olha aqui! Gostou da minha sala de... Eu amei! Olha isso! Ó, tem aqui... Não toque nada! Que aqui são experimentos, hein? Te explico! Ok! E essa flor? Machuca? Machuca! Que você encostar nela! Vixe! Vou ficar bem na longe! Uau! Olha isso! Um de bolha e dois de raio! Odeio o raio! Eu não gosto! Linha, vem ver aqui o que eu vou fazer nessa máquina! O quê? Deixa eu ficar mais longe! Meu Deus! O que que é isso? Gostou? Eu também quero! Vem parte da máquina! Licencinha! É só ficar perto da máquina que você ganha superpoder! Uuuu! Que máximo! Olha que legal! Agora eu sou superplasciada! Uuuu! Viver e te daria um ótimo vídeo, hein? Pro meu canal! Pro meu vlog, né? Aham! Bom dia, galera! Hoje eu vim mostrar a minha rotina de influencer aqui no PKXD! Então, bora tomar o café da manhã! Eu não como muita coisa no café da manhã, porque senão o estômago fica todo embrulhado! Eu tomo o meu chá e vou logo depois para o meu estúdio de gravação! Olha só, galera! Ele está muito lindo e todo verde para eu conseguir botar qualquer coisa de fundo! Tipo, uma casa ou qualquer outra coisa! Segunda coisa, eu vou botar o meu look de influencer! Agora está bom! Eu estou linda! Minhas calças e meus óculos está tudo muito lindo! Eu vou começar a gravar o meu vídeo! Mas primeiro é uma foto para a minha Yune do PKXD! Isso não pode faltar! Olha que linda! Eu vou enfeitá-la, porque não fica uma foto muito boa sem enfeites! E aqui no PKXD tem tantas coisas maravilhosas para se colocar na foto! Olha isso, gente! É muito lindo! Vou botar um coraçãozinho, porque eu amo vocês! Então eu vou deixar muito grande! Vou comprar e compartilhar! E compartilhar lá na minha Yune! Agora o que falta é o vídeo, né? Olá, galera! Eu sou a Aninha e hoje vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha maquiagem do dia! Primeiro eu sinto na minha cadeirinha muito chique! Olho uma foto lá no meu tablet para eu copiar e ficar mais bonita ainda! E depois eu faço a minha maquiagem! Já fiz a minha maquiagem do PKXD! E é assim, galera, que eu faço a primeira parte das minhas gravações! Ai, ai! Toda influencer merece um tempo, né? Eu saio correndo para o meu sofá de preguiça! Porque é muito confortável e é uma visão incrível da TV! É uma visão meio de lado, mas é muito lindo porque parece 3D! Olha só, está passando o meu segundo jogo favorito! O Crafty Lens! Primeiro o PKXD e depois o Crafty Lens! Eu amo muito esse jogo e olha que TV rica! Tem até caixas de som! Agora que eu já descansei na minha poltrona de arco-íris que está mandando mensagem, eu vou ir ver os meus inscritos do canal Aninha e Pepe! Toda casa de influencer tem que ter uma árvore de emoji e uma caixinha de correio de influencer! E olha só a minha plantinha! Ela está mandando mensagem também! Vamos encontrar a galera! Ai, ai! Chegou todos os fãs e eu vou tirar uma fotinho com todos eles! Olha que lindo, galera! Eu amo tirar foto com fãs e deixar os fãs tirando foto comigo! Eu vou mandar um emoji de apaixonado porque eu amo muito vocês! E pronto! Eu passei na minha Uni! Olha, essa foto já está famosa! Em 8 minutos já tem 6 likes! E agora, comenta aí nos comentários qual é a sua profissão favorita aqui no PKGD! A minha é influencer! Obrigada, galera, por tanto carinho que vocês dão para nós! E a gente fica muito feliz em saber que vocês gostam e curtem a gente! E se vocês gostaram de saber como é o dia de uma influencer, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações! Um beijo da Aninha e da mamãe! Tchau, tchau! Tchau, galera!